O que? Por que ele deixou eu tomar aqui? Ele tem mate? Deve ter mate, né? É check, né? Check. Ainda tô perdido. Ah, eu tenho esse se eu ganhar a torre dele. Olha isso. Recoperei tudo. Tudo. E ainda tá confuso, né? Porque acabaram minhas peças aqui. Aqui. Não. Deu uma G4. Eu volto a torre cobrindo com check, né? Sensacional. Tchau. Tchau. Tchau.